Estamos dando hoje o pontapé inicial para as ações de realização desse Carnaval, do Carnaval da Família, em 2023. E, por orientação do nosso governador, nós estamos trabalhando em parceria com a Prefeitura Municipal de Rio Branco. Então, as equipes estão estudando, diagnosticando, fazendo as análises e o melhor projeto para que possamos ter o Carnaval da Família com segurança, conforto e muita alegria. Porque é um momento importante de descontração e de alegria para as famílias acreanas. Depois desse período de pandemia, onde as pessoas ficaram em casa, a ideia do governo, juntamente com a Prefeitura Municipal de Rio Branco, é fazer um evento que possa dar essa oportunidade para a população voltar com mais força, a comemorar uma data tão importante, um momento tão importante de socialização. O Carnaval da Família é esse espaço oportunizado para que as pessoas possam se divertir, desde a criancinha até a pessoa mais idosa, mas, acima de tudo, com muita segurança. Vai ser um Carnaval da Família, um Carnaval que o governador, em parceria com a Prefeitura, que é o melhor Carnaval de todos os tempos. E também vai ser o Carnaval da Criança, o Carnaval que vai ter o dia do Carnaval da Criança, vai ter o Carnaval das pessoas da terceira idade, é isso aí. A gente aqui hoje está fazendo esse lançamento, o governador, junto com o prefeito Bocalon, decidiram fazer juntos, se sabe que teve uma mudança, por conta da gente, a gente não tem como prever o que vai acontecer no nosso rio, se vai alagar, se não vai alagar, então a gente já veio para cá, que aqui é um lugar que é tranquilo, e se Deus quiser a gente vai, com a ajuda de todos os colegas do governo, fazer o melhor Carnaval de todos os tempos. Porque esta é mais uma parceria com o governo do Estado. O governador Cláudio Scameli, desde o momento que virou governador novamente, a gente conversou e foi definido que a gente ia trabalhar em parceria. E assim está acontecendo. Então é isso, o Carnaval é isso, e vamos fazer isso em Rio Branco. Alegria no coração do nosso povo, porque o povo de Rio Branco merece. Eu acho que a palavra para a gente denominar essa parceria é sinergia. Com a sinergia nós vamos conseguir realmente colocar a melhor estrutura e a melhor atração, as melhores atrações com segurança para toda a população. Obrigado. Vamos para o Carnaval.